Ei velho, se por acaso eu fosse um carro, que carro eu seria? Tu? É. Deixa eu ver, pela tua aparência seria um caminhão. Nada a ver com caminhão. É claro, seria um caminhão pipa inclusive. Já viu um caminhão pipa? Já. Já viu que ele é o meio dele como é que é? Não tá bacana não? Não, e você seria um trator. É, um trator mesmo né, porque o trator é forte, é por isso? Não, não é por isso. E é por quê? Porque é magro e amarelo. E tu quer um caminhão pipa? Pra que serve um caminhão pipa só? Um benhãozão tudo redondo. Pois fique sabendo que um caminhão pipa só abastece muitas casas. Eu não entendi isso aí não. Você entendeu? Nada a ver. Nada a ver.